Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar, abençoar e fazer prosperar, abençoar e fazer prosperar. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atrasado, por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dinheiro, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o que eu tenho todo o dinheiro, por isso que eu tenho todo o dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou digno de ter dinheiro Eu sou um imã abençoado de dinheiro E o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos E eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca Por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo Como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu sou a substância Eu sou a substância A opulência já aperfeiçoada no meu mundo De todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar Eu sou o dinheiro O dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou o determinado Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou a grande opulência de Deus Feita visível para meu uso correto Agora e sempre Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo E pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou livre Porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou o mestre do meu dinheiro E eu estou no controle das minhas finanças Eu sou motivado Por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras Que me levam a ter cada vez mais dinheiro Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo Eu sou o dinheiro Eu sou o dinheiro Hoje e sempre Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças Para obter cada vez mais sucesso Eu sou a conexão Eu sou a conexão com o dinheiro Que chega de todas as direções Eu sou o dinheiro E o amor de Deus Eu sou a conexão Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou calmo e paciente Por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou o dinheiro Eu sou livre Porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou o dinheiro Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus Aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou o dinheiro Eu sou disciplinado e motivado Por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou o criador da minha vida Porque eu mentalizo o dinheiro E ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou o dinheiro Eu sou a riqueza de Deus em ação agora Manifestado em minha vida e em meu mundo Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou digno de ter dinheiro Eu sou um imã abençoado de dinheiro E o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos E eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou o mestre da minha riqueza E eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou motivado e inteligente E não desisto nunca Por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo Como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu sou a substância A opulência já aperfeiçoada no meu mundo De todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar Eu sou o dinheiro Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou o determinado Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou a grande opulência Eu sou a grande opulência de Deus Feita visível para meu uso correto Agora e sempre Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo E pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou o mestre Eu sou um benefício Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha conta Ele sou o dinheiro que eu tenho na minha conta Ele sou a ter mais rede Eu sou o dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto agora e sempre. Eu sou livre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o acesso. Eu sou o acesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o Universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto agora e sempre. Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o mestre do meu negócio. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu trabalho. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu trabalho. vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou o dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestado em minha vida e em meu mundo. Eu sou o dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou o dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestado em minha vida e em meu mundo. Eu sou o dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou o dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o Universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o processo. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o Universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o mestre do meu dinheiro, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Eu sou o dinheiro para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro, e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos, e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza, e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o Universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído, por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro, que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou o princípio ativa do dinheiro. Eu sou o digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. 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 Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. 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 Eu sou o certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou o princípio ativo de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o princípio ativo de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou um imã abençoado de dinheiro, e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos, e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza, e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente, e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atrasado, por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou um imã abençoado de dinheiro, e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos, e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza, e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente, e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o nosso sucesso. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o Universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou o dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou o dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou o amor para meu dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o Universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído, por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro, que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o Universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou o dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou o dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou o dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestado em minha vida e em meu mundo. Eu sou o dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou o dinheiro. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou muito obrigado por ter mais tempo. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o Universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez mais. Eu sou a conexão com o dinheiro. 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 Eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou 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 o dinheiro. irmão abençoado de dinheiro. E o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou o dinheiro. 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 Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o Universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o trabalho dehar sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro, hoje e sempre. direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso que eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atrasado, por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou a conexão com o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez mais. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o Criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o mestre do meu dinheiro. dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou o dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou o dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou o lucku readings e eu Colorza. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o Universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o Universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestado em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou um imã abençoado de dinheiro, e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos, e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza, e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente, e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atrasado, por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou a conexão com o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez mais. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou o dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o dinheiro. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o Criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atrasado, por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dinheiro, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e acima de vida, de inteligência e opulência. Eu sou o princípio ativo de tudo emagrecer o trabalho ativo dealgias e opulência de sensibilidades, de inteligência e opulência. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o dinheiro e o dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou um imã abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou um imã abençoado e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou um imã abençoado e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou maravilhoso. Eu sou motivado. Porque o meu dinheiro, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o dinheiro e eu tenho todo o que eu tenho todo o que eu tenho todo o que eu tenho. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho todo o que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o Universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto agora e sempre. Eu sou livre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o meu dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou o dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou o dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou livre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou o dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestado em minha vida e em meu mundo. Eu sou o dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todos os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou o dinheiro. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou livre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o meu dinheiro. Eu sou o meu dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o meu dinheiro. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus Aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou digno de ter dinheiro Eu sou um imã abençoado de dinheiro E o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos E eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou o mestre da minha vida Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou o mestre da minha vida Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo Como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o Universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou o dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou livre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu tenho salvo e paciente e por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou digno de ter dinheiro Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou o mestre da minha vida Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou a grande opulência de Deus Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre Eu sou a grande opulência de Deus, eu sou a grande opulência de Deus, eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou o mestre do meu dinheiro Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças Eu sou o mestre do meu dinheiro, 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 eu sou o mestre cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o princípio ativa. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou o princípio ativo de Deus eterno. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro, que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro, que chega de todas as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou o dinheiro, porque eu tenho o dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o dinheiro, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro, e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos, e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza, e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligentes, e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou a alma. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez mais sucesso. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o Universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou livre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou o dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestado em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou o dinheiro. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou livre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o meu dinheiro. Eu sou o meu dinheiro. Eu sou o meu dinheiro hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus Aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou digno de ter dinheiro Eu sou um imã abençoado de dinheiro E o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos E eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre o que eu tenho na minha conta. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atrasado, por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dinheiro, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus, por isso que eu tenho todo o que eu tenho todo o que eu tenho. Eu sou o dinheiro que eu tenho todo o 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 que eu tenho. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou digno de ter dinheiro Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo Como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu sou a substância A opulência já aperfeiçoada no meu mundo Eu sou grato de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou o determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou a grande opulência de Deus Eu sou a grande opulência de Deus Feita visível para meu uso correto Agora e sempre Eu sou o dinheiro Eu sou a grande opulência de Deus Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo E pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou o dinheiro Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o Universo me proporciona. Eu sou o princípio ativo de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou o dinheiro. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou muito motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o dinheiro e eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou totalmente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o Universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o mestre do meu dinheiro, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro que eu tenho a capacidade de ganhar dinheiro. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou digno de ter dinheiro Eu sou um imã abençoado de dinheiro E o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos E eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou o mestre da minha riqueza E eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou motivado e inteligente E não desisto nunca Por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo Eu sou a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu sou a substância A opulência já aperfeiçoada no meu mundo De todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar Eu sou o dinheiro Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o dinheiro e eu tenho todo o dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou um imã abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou atrasado, por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou a conexão com o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou a conexão com o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dinheiro, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou digno de ter dinheiro Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo Como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo Eu sou de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou a grande opulência de Deus Eu sou a grande opulência de Deus Feita visível para meu uso correto, agora e sempre Eu sou a grande opulência de Deus Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo E pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou o mestre do meu dinheiro Eu sou o mestre do meu dinheiro E eu estou no controle das minhas finanças Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro Eu sou o mestre do meu dinheiro Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras Que me levam a ter cada vez mais dinheiro Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo Eu sou o dinheiro Eu sou o dinheiro Hoje e sempre Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças Para obter cada vez mais sucesso Eu sou a conexão Eu sou a conexão com o dinheiro Que chega de todas as direções Eu sou o dinheiro E o amor de Deus Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou calmo e paciente Por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou livre Porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus Aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou disciplinado e motivado Por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou o criador da minha vida Porque eu mentalizo o dinheiro E ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou a riqueza de Deus Em ação agora Manifestado em minha vida E em meu mundo Eu sou grato Por poder criar a minha vida Com os meus pensamentos Eu sou grato Por todo o dinheiro Que eu tenho na minha vida Eu sou digno De ter dinheiro Eu sou um imã Abençoado de dinheiro E o dinheiro Chega até mim De maneiras esperadas E inesperadas Eu sou abençoado Eu sou abençoado Com várias habilidades E talentos E eu aprendo coisas novas Todos os dias Eu sou o mestre Da minha riqueza E eu tenho a capacidade De atrair Grandes somas De dinheiro Eu sou motivado E inteligente E não desisto Nunca Por isso Eu tenho essa vida Maravilhosa Eu sou O princípio Ativo De Deus Eternamente Dentro de mim Mesmo Como a única Fonte de vida Ativa De inteligência E opulência Eu sou A mentalidade Do dinheiro Eu sou Grato Por todas As habilidades Que o universo Me proporciona Eu sou Digno De ganhar Muito Dinheiro Eu sou Disciplinado E sempre Ajo Agora Eu não Deixo Nada Para Depois Eu sou A substância A opulência Já aperfeiçoada No meu mundo De todas As coisas Construtivas Que eu possa Conceber Ou desejar Eu sou O dinheiro A saúde A felicidade E o bem-estar Eu sou Grato Por todo O dinheiro Que eu Tenho Na minha Conta Eu sou Capaz De fazer Muito Dinheiro Com Qualquer Coisa Eu sou Determinado Por isso Eu sempre Conquisto Os meus Objetivos Eu sou A grande Opulência De Deus Feita Visível Para meu Uso Correto Agora E Sempre Eu sou A precipitação E a presença Visível De tudo Que eu Desejo E pessoa Alguma Pode interferir Nisso Eu sou Livre Porque O meu Dinheiro Trabalha Para Mim Eu Sou O mestre Do meu Dinheiro E Eu Estou No Controle Das Minhas Finanças Eu Sou Motivado Por isso A minha Vida Está Cada Vez Melhor Eu Sou Ótimo Em Administrar O Meu Dinheiro Eu Sou Atraído Por Grandes Oportunidades Financeiras Que Me Levam A Ter Cada Vez Mais Dinheiro Eu Sou Capaz De Superar Desafios E De Superar Qualquer Obstáculo Eu Sou O Dinheiro Hoje E Sempre Eu Sou Plenamente Capaz De Lidar Com As Minhas Finanças Para Obter Cada Vez Mais Sucesso Eu Sou A Conexão Com Dinheiro Que Chega De Todas As Direções Eu Sou O Dinheiro E O Amor De Deus Eu Sou A Conexão Com Dinheiro Eu Sou Calvo E Paciente Por Isso Eu Sempre Chego Onde Eu Quero Eu Sou Livre Porque Eu Tenho Dinheiro Para Fazer O Que Eu Quiser Na Vida Eu Sou A Porta Aberta Da Grande Opulência De Deus Aguardando O Momento Certo De Curar Abençoar E Fazer Prosperar Abundantemente Eu Sou Disciplinado E Motivado Por Isso Que Eu Tenho Todo Esse Dinheiro Eu Sou O Criador Da Minha Vida Porque Eu Mentalizo Dinheiro E Manifesta Facilmente Na Minha Vida Eu Sou A Riqueza De Deus Em Ação Agora Manifestado Em Minha Vida E Em Meu Mundo Eu Sou Grato Por Poder Criar Minha Vida Com Os Meus Pensamentos Eu Sou Grato Por Todo Dinheiro Que Eu Tenho Na Minha Vida Eu Sou Digno De Ter Dinheiro Eu Sou Um Imã Abençoado De Dinheiro E O Dinheiro Chega Até Mim De Maneiras Esperadas E Inesperadas Eu Sou Abençoado Com Várias Habilidades E Talentos E Eu Aprendo Coisas Novas Todos Os Dias Eu Sou O Mestre Da Minha Riqueza E Eu Tenho A Capacidade De Atrair Grandes Somas De Dinheiro Eu Sou Motivado E Inteligente E Não Desisto Nunca Por Isso Eu Tenho Essa Vida Maravilhosa Eu Sou O Princípio Ativo De Deus Eternamente Dentro De Mim Mesmo Como A Única Fonte De Vida Ativa De Inteligência E Opulência Eu Sou A Mentalidade Do Dinheiro Eu Sou Grato Por Todas As Habilidades Que O Universo Me Proporciona Eu Sou Digno De Ganhar Muito Dinheiro Eu Sou Disciplinado E Sempre Ajo Agora Eu Não Deixo Nada Para Depois Eu Sou A Substância A Opulência Já Aperfeiçoada No Meu Mundo De Todas As Coisas Construtivas Que Eu Possa Conceber Ou Desejar Eu Sou O Dinheiro A Saúde A Felicidade E O Bem Estar Eu Sou Grato Por Todo Dinheiro Que Eu Tenho Na Minha Conta Eu Sou Capaz De Fazer Muito Dinheiro Com Qualquer Coisa Eu Sou Determinado Por Isso Eu Sempre Conquisto Os Meus Objetivos Eu Sou A Grande Opulência De Deus Feita Visível Para Meu Uso Correto Agora E Sempre Eu Sou A Precipitação E A Presença Visível De Tudo Que Eu Desejo E Pessoa Alguma Pode Interferir Nisso Eu Sou Livre Porque O Meu Dinheiro Trabalha Para Mim Eu Sou Mestre Do Meu Dinheiro E Eu Estou No Controle Das Minhas Finanças Eu Sou Motivado Por Isso A Minha Vida Está Cada Vez Melhor Eu Sou Ótimo Em Administrar O Meu Dinheiro Eu Sou Atraído Por Grandes Oportunidades Financeiras Que Me Levam A Ter Cada Vez Mais Dinheiro Eu Sou Capaz De Superar Desafios E De Superar Qualquer Obstáculo Eu Sou O Dinheiro Hoje E Sempre Eu Sou Plenamente Capaz De Lidar Com As Minhas Finanças Para Obter Cada Vez Mais Sucesso Eu Sou A Conexão Com Dinheiro Que Chega De Todas As Direções Eu Sou O Dinheiro E O Amor De Deus Eu Sou A Conexão Com Dinheiro Eu Sou Calvo E Paciente Por Isso Eu Sempre Chego Onde Eu Quero Eu Sou Livre Porque Eu Tenho Dinheiro Para Fazer O Que Eu Quiser Na Vida Eu Sou A Porta Aberta Da Grande Opulência De Deus Aguardando O Momento Certo De Curar Abençoar E Fazer Prosperar Abundantemente Eu Sou Disciplinado E Motivado Por Isso Que Eu Tenho Todo Esse Dinheiro Eu Sou O Criador Da Dinheiro E Ele Se Manifesta Facilmente Na Minha Vida Eu Sou A Riqueza De Deus Em Ação Agora Manifestado Em Minha Vida E Em Meu Mundo Eu Sou Grato Por Poder Criar A Minha Vida Com Os Meus Pensamentos Eu Sou Grato Por Todo Dinheiro Que Eu Tenho Na Minha Vida Eu Sou Digno De Ter Dinheiro Eu Sou Um Imã Abençoado De Dinheiro E O Dinheiro Chega Até Mim De Maneiras Esperadas E Inesperadas Eu Sou Abençoado Com Várias Habilidades E Talentos E Eu Aprendo Coisas Novas Todos Os Dias Eu Sou O Mestre Da Minha Riqueza E Eu Tenho A Capacidade De Atrair Grandes Somas De Dinheiro Eu Sou Motivado E Inteligente E Não Desisto Nunca Por Isso Eu Tenho Essa Vida Maravilhosa Eu Sou O Princípio Ativo De Deus Eternamente Dentro De Mim Mesmo Como A Única Fonte De Vida Ativa De Inteligência E Opulência Eu Sou A Mentalidade Do Dinheiro Eu Sou Grato Por Todas As Habilidades Que O Universo Me Proporciona Eu Sou Digno De Ganhar Muito Dinheiro Eu Sou Disciplinado E Sempre Ajo Agora Eu Não Deixo Nada Para Depois Eu Sou A Substância A Opulência Já Aperfeiçoada No Meu Mundo De Todas As Coisas Construtivas Que Eu Possa Conceber Ou Desejar Eu Sou O Dinheiro A Saúde A Felicidade E O Bem Estar Eu Sou Grato Por Todo Dinheiro Que Eu Tenho Na Minha Conta Eu Eu Capaz De Fazer Muito Dinheiro Com Qualquer Coisa Eu Sou Determinado Por Isso Eu Sempre Conquisto Os Meus Objetivos Eu Sou A Grande Opulência De Deus Feita Visível Para Meu Uso Correto Agora E Sempre Eu Sou A Precipitação E A Presença Visível De Tudo Que Eu Desejo E Pessoa Alguma Pode Interferir Nisso Eu Sou Livre Porque Meu Dinheiro Trabalha Para Mim Eu Sou Mestre Do Meu Dinheiro E Eu Estou No Controle Das Minhas Finanças Eu Sou Motivado Por Isso A Minha Vida Está Cada Vez Melhor Eu Sou Ótimo Em Administrar O Meu Dinheiro Eu Sou Atraído Por Grandes Oportunidades Financeiras Que Me Levam A Ter Cada Vez Mais Dinheiro Eu Sou Capaz De Superar Desafios E De Superar Qualquer Obstáculo Eu Sou O Dinheiro Hoje E Sempre Eu Sou Plenamente Capaz De Lidar Com As Minhas Finanças Para Obter Cada Vez Mais Sucesso Eu Sou A Conexão Com O Dinheiro Que Chega De Todas As Direções Eu Sou O Dinheiro E O Amor De Deus Eu Sou A Conexão Com Dinheiro Eu Eu Sou Calvo E Paciente Por Isso Eu Sempre Chego Onde Eu Quero Eu Sou Livre Porque Eu Tenho Dinheiro Para Fazer O Que Eu Quiser Na Vida Eu Sou A Porta Aberta Da Grande Opulência De Deus Aguardando O Momento Certo De Curar Abençoar E Fazer Prosperar Abundantemente Eu Sou Disciplinado E Motivado Por Isso Que Eu Tenho Todo Esse Dinheiro Eu Sou O Criador Da Minha Vida Porque Eu Mentalizo Dinheiro E Ele Se Manifesta Facilmente Na Minha Vida Eu Sou A Riqueza De Deus Em Ação Agora Manifestado Em Minha Vida E Em Meu Mundo Eu Sou Grato Por Poder Criar A Minha Vida Com Os Meus Pensamentos Eu Sou Grato Por Todo Dinheiro Que Eu Tenho Na Minha Vida Eu Sou Digno De Ter Dinheiro Eu Sou Um Imã Abençoado De Dinheiro E O Dinheiro Chega Até Mim De Maneiras Esperadas E Inesperadas Eu Sou Abençoado Com Várias Habilidades E Talentos E Eu Aprendo Coisas Novas Todos Os Dias Eu Sou O Mestre Da Minha Riqueza E Eu Tenho A Capacidade De Atrair Grandes Somas De Dinheiro Eu Sou Motivado E Inteligente E Não Desisto Nunca Por Isso Eu Tenho Essa Vida Maravilhosa Eu Sou O Princípio Ativo De Deus Eternamente Dentro De Mim Mesmo Como A Única Fonte De Vida Ativa De Inteligência E Opulência Eu Sou A Mentalidade Do Dinheiro Eu Sou Grato Por Todas As Habilidades Que O Universo Me Proporciona Eu Sou Digno De Ganhar Muito Dinheiro Eu Sou Disciplinado E Sempre Ajo Agora Eu Não Deixo Nada Para Depois Eu Sou A Substância A Opulência Já Aperfeiçoada No Meu Mundo De Todas As Coisas Construtivas Que Eu Possa Conceber Ou Desejar Eu Sou O Dinheiro A Saúde A Felicidade E O Bem Estar Eu Sou Grato Por Todo Dinheiro Que Eu Tenho Na Minha Conta Eu Sou Capaz De Fazer Muito Dinheiro Com Qualquer Coisa Eu Sou Determinado Por Isso Eu Sempre Conquisto Os Meus Objetivos Eu Sou A Grande Opulência De Deus Feita Visível Para Meu Uso Correto Agora E Sempre Eu Sou A Precipitação E A Presença Visível De Tudo Que Eu Desejo E Pessoa Alguma Pode Interferir Nisso Eu Sou Livre Porque O Meu Dinheiro Trabalha Para Mim Eu Sou O Mestre Do Meu Dinheiro E Eu Estou No Controle Das Minhas Finanças Eu Sou Motivado Por Isso A Minha Vida Está Cada Vez Melhor Eu Sou Ótimo Em Administrar O Meu Dinheiro Eu Sou Atraído Por Grandes Oportunidades Financeiras Que Me Levam A Ter Cada Vez Mais Dinheiro Eu Sou Capaz De Superar Desafios E De Superar Qualquer Obstáculo Eu Sou O Dinheiro Hoje E Sempre Eu Sou Plenamente Capaz De Lidar Com Minhas Finanças Para Obter Cada Vez Mais Sucesso Eu Sou A Conexão Com Dinheiro Que Chega De Todas As Direções Eu Sou O Dinheiro E O Amor De Deus Eu Sou A Conexão Com Dinheiro Eu Sou Calvo E Paciente Por Isso Eu Sempre Chego Onde Eu Quero Eu Amém. 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 Amém.